Folha BR, fungando no cangote da notícia, olha só onde a calçada da onda veio parar. Delegacia, aqui, olha o bloquete tão famoso de 1 milhão e 400 mil reais da obra da calçada da onda. Veio acabar, virou caso de polícia. Ali foi onde o ônibus passou, o ônibus teve que jogar para aquele lado ali. Aí acabou afundando a calçada? Foi isso? Aí vocês vão ter que refazer o serviço ali porque o ônibus afundou a calçada. Exatamente. O dia inteiro hoje aqui ficou sem marronzinho? O dia inteiro não, os famílios ficam arrumando o carro lá só. Eles ficam arrumando o carro, mas aqui, sinalizando o trânsito, não ficam. Por isso que teve esse desentendimento aqui? Eu acho que sim. Eu acho, na certeza até então ficou o seguinte. São duas mãos que vêm de lá, vêm que vêm aqui. O ônibus acabou tendo que jogar para cima da calçada. Afundou e teve todo esse problema aí. Fungando no cangote da notícia, a informação que chegou é que houve uma desinteligência entre o ônibus coletivo da Miracatiba e o pessoal que trabalha na calçada da onda da obra Gen. Estamos aqui com um jovem, qual é o seu nome? Norberto. Norberto? Norberto. Norberto, o que aconteceu? O que você viu lá que aconteceu na hora? Então, o busão parou, né? Aí estava tendo obra, não tinha nenhum fiscal para organizar o trânsito, nem do lado, nem do outro. Aí parou, o motorista do busão entrou e veio um caminhão também. Aí ficou os dois sem dar passagem, formou o trânsito, tanto para o lado da direita como para a esquerda. Aí o motorista do busão jogou para cima da calçada, afundou. Aí o cidadão aí que trabalha na obra aí tomou conta, tomou ciência dessa situação e foi lá tirar a satisfação com o motorista. Até então, o motorista falou que estava errado, tudo bem, mas não tinha outro jeito para sair, para liberar o trânsito, a não ser ele fazendo aquilo que do outro lado era obra, o caminhão estava na obra. Aí tudo bem, começou a discutir lá, tudo bem. Aí eles pegaram a placa do busão, falou que a empresa ia ter que pagar, e tudo bem, na hora que o motorista estava saindo, o cidadão pegou, tacou a pedra, acertou no mime, machucou aqui. Passaram o médico daqui a pouco, fazer a perícia, não está bom, está pedido aqui. É desse jeito, né? O que o senhor acha dessa situação? Quer dizer, está uma bagunça a entrada da cidade ali? Realmente, pelo menos, já que estão fazendo obra, devia ter um carro lá para... Com sinalização adequada, né? Com certeza. Agora está uma mão só e não tem sinalização, aí virou uma bagunça, né? Já era para ter acontecido isso várias vezes. A pedra só pegou no senhor, senhor Norberto, ou pegou ali mais alguém? É, teve mais ferido, mas o pessoal não quis comparecer, que todo mundo tem compromisso, o pessoal está vendo trabalhar, o rapaz todo ferido na mão, ficou com a mão sangrando. Eu vou comparecer aqui porque isso não pode ficar desse jeito, né? Pelo menos alguém tem que comparecer. O senhor acha que a cidade está uma bagunça, esse negócio de obras? Com certeza, não sei por que demora tanto. Quer dizer, por causa de uma desorganização na obra que acabou vindo parar na delegacia, né? Com certeza. Tudo bem, muito obrigado, senhor Norberto. Foi esse episódio aí, meu senhor? Ali é o seguinte, eu estava indo daqui para lá, o pessoal estava com a obra do lado esquerdo, né? Certo. Saindo do sentido da BR. Aí eu... o que aconteceu? Veio a fila de cima entrando, uma fila saindo, aí no meio cruzou eu e um caminhão. O caminhão entrando e eu saindo. Aí chegou o caminhão, não pôde sair para a esquerda porque por causa da obra, eu não tinha como sair porque ele já estava em cima da calçada, para poder desviar do caminhão eu peguei um pouquinho da beirada da calçada, para poder... A calçada que eles estão trabalhando, que eles estão executando ali. Isso, exatamente. Aí foi o que aconteceu, para mim, atrás estava cheio de carro, né? A parada da fila. Na frente do caminhão também estava cheio de parada da fila, para eu poder sair, eu desviei do caminhão pegando um pouquinho da calçada. Aí foi eu sair, o caminhão foi embora, eu saí fora da calçada, pegou um pouquinho da calçada, aí foi quando o rapaz desceu, né? Eu falei, eu olhei pelo espelho, o rapaz estava lá atrás, falei, ele ficou atrás da calçada, eu vou parar para conversar com ele, né? Parei, desci, falei, meu amigo, eu errei, mas peraí, mas a única opção que eu tive para fazer foi essa, você viu que está tudo travado aqui, só tem uma faixa. A única maneira que o senhor encontrou foi jogando um pouco para cima da calçada para não bater no... Para não bater no caminhão. Aí só que eu parei, vi que eu tinha errado, né? Parei, fui conversar com ele, só que aí ele partiu para cima da calçada, para ignorância, né? Falei, não, você está errado, tudo bem, cara, marca aí e vê o que você pode fazer. Peguei o ônibus e estava indo embora. Aí foi quando ele pegou uma pedra e jogou a pedra para ele ver esse tamanho. O bloquete ali que a gente jogou. O bloquete, aí está aí, ele acertou no ônibus pegando um passageiro. Aí foi o que aconteceu. O senhor acha que isso é caso de sinalização? Houve a falta de sinalização ali na hora? Um marronzinho, alguém ali? Sem dúvida nenhuma, foi até que eu falei para ele, devia ter uma sinalização aqui, segurando o trânsito de um lado, deixando um passar para depois o outro passar. Mas na hora não tinha ninguém, não tinha ninguém, o pessoal ali do Sinitran, nem marronzinho, nem viatura, nada dando sinalização ali. O senhor acha que é complicado essas obras no centro da cidade? Não tem sinalização? Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Foi falta de sinalização. Se eles estivessem ali com o pessoal do marronzinho, segurando um lado, soltando um lado, aí pega o outro lado, solta o outro lado, todo mundo passava, né? Aí o que aconteceu? Não tinha ninguém, a obra já na estrada. A obra já no meio da rua, tomando metade, só uma faixa da rua, que já é pequena. Aí o que aconteceu? Dois, cruzou todo mundo, travou todo mundo. Aí para não bater no caminhão, o que eu fiz? Peguei um pedacinho da calçada do lado direito. Aí foi a hora que ele... Se tivesse um marronzinho ali no caso? Não tinha nada acontecido, nada disso. Tudo bem. Muito obrigado, senhor. Não tinha acontecido nada disso, que o pessoal estava... Tranquilo. Muito obrigado. Nada, obrigado. Onda, onda, olha a onda. 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 Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se ligue agora nessa nova onda. Somos piratas, o que vem da vacação. Vou navegar. Com o dedo agora dentro do meu capitão. Capitão já cadê dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda. Tchau, tchau.